Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura, esperança nossa Salve, a ti clamamos Exilados filhos de Eva A ti suspiramos Sofrendo, gemendo e chorando Eia, pois, advogada nossa Esses seus olhos Misericordiosos A nós vou vir E depois deste desterro Mostrai-nos, Jesus Bendito fruto do teu ventre Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura, esperança nossa Salve A ti clamamos Exilados filhos de Eva A ti suspiramos Sofrendo, gemendo e chorando Eia, pois, advogada nossa Esses seus olhos Misericordiosos A nós vou vir E depois deste desterro Mostrai-nos, Jesus Bendito fruto do teu ventre Ó, clemente, ó piedosa Ó, doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós Ó, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Salve Rainha 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 Salve Rainha